É que esse mapa aqui vai chegar junto com o Durango, velho. Vai chegar junto com o Durango em 2047. Vai chegar na Play Store junto com o Durango. Ô, Durango até hoje, né, Darks? Tem quantos anos, velho? Vai chegar junto com o Durango na Play Store em 2043. Caraca, mano. Os caras da Play Store estão de roleplay de não atualizar o jogo, né, velho? Não é possível, mano. Vai, pecadão, pecadão, grande. Vai, desacopla aí, desacopla, viado. Vai cair errado. Tem cara caindo aqui, viu? Caraca, velho, só cai errado nessa merda, velho. Caraca, foda. Cadê, cadê, cadê? Bora que eu tô armado. Eu tinha visto os paraquedas seguindo a gente, mano. Mas agora nós vamos ajudar os caras, não. Arma de fogo, pai. Arma de fogo, pai. Pô, quem tá no churrasco da família aí, velho? Putz, tem passo aqui. Agora eu não sei se o cara tá em cima ou se ele tá embaixo. Tá na esquerda, tá na esquerda, barata. Eu vi aqui no terceiro, terceiro andar. Tu matou ele? Sim. Tem mais aí, cuidado. Ajuda aqui, mano, que eu tô na merda. Baraca, acho que tem um aqui na minha, na minha esquerda. Esse cara aí que me matou, baraca. De rapariga. Fusto, tem cara caindo aí, Fusto. Atrás do caindo tem cara na caixa d'água e no prédio lá também tem cara. Tá um arraso, arraso. Olha pela oração, brigadão aí, tamo junto. Eu não vou lutar esse bicho agora, velho. Salve, testa-nocha. Salve, moleque, tamo junto. Mano, tem mais nega aí, viu, mano? Pode confiar. Não resisti, lutei o cara, né? Até parece que o fuso, boa boca de lute, não vai lutar o cara. Ai, cara. Saiu roado, fi. Boca de lute pra caralho. Ah, é bote mesmo, aquela porra, velho. Ah, tem que baixar tudo de novo a cobra, né? Naquele pique. Opa, tá tomando tiro. Ele tá tomando tiro, ele tá tomando tiro. Sai, 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 sai. Tira, 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 tira. Lá de cima, lá de cima, lá de cima. Lá, lá no prédio, lá no prédio. Lá no prédio. Era eles mesmo, viado. Tá vendo? Um bot salvou a... Os kills. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É player, é player, é player, é player. Levanta, levanta, levanta. Levanta ali, levanta ali, levanta ali que eu tô dando cover. Levanta ali. Levanta ali. Poxa, eu tomei dano do quê? Eu tomei dano do quê? Levanta ali, levanta ali. Sei lá. O cara mirando do baraca, do nada vira o mapa. É porque eu sou... Ah, lá também. Já foi, já foi, já foi. Relaxa. Cadê os outros? Cadê os outros amigos? Os outros amigos. Não sei, viado. Vou lutear aqui. Boca de lute ali. Não pode ver um lute, mano. Meu Deus do céu. Finalizei logo. Finalizei. Ah, eu tomei. Tomei sniper. Tomei sniper. Tomei sniper. Lá no prédio, lá. Lá no prédio, lá. 15, 15. Tem cara vindo de 120 também. Tem dois squad, hein? É dois. É um na esquerda e uma na direita. Tamo na merda. Vai morrer. E vai morrer. E vai morrer. O fuzil vai morrer. Vai por trás dele, do prédio. Mano, aqui pela direita tem cara. Aqui pela direita tem cara. Vem cá comigo, vem cá comigo. Vem cá comigo. Não, calma, 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 viado. E aí tem que ver os caras. Onde é que eles estão? Aqui tem um que eu vi certeza, mano. Esse cara do prédio, eu não sei onde está, não. É, ele estava correndo. Ele estava correndo. Aí o baraca disse. Baraca? Estou vendo o baraca aí. E o cara estava... Mano, ele estava naquela estrutura de concreto ali, pô. Passa aqui, eu passo aqui. O cara está aqui dentro. Está dentro, está dentro, está dentro. Fala para ele que a gente quer os outros. Chama os outros, seu viado. Mano, estava lá no 15. Olha lá, olha lá, está vindo ali, ó. Né? Está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Estão vindo ali, ó. 15, 30. Chama os outros, seu viado. Olha o cara ali. Ai, tomei. Vejo, vejo. Morreu. Mataram ele, mataram ele, mataram ele, Fuzzy. Cuidado, Fuzzy. Mataram ele. Mataram ele, eu vi a fumaça, pô. Atrás aqui, atrás aqui, atrás aqui. É o cara aqui em cima de nós aqui, velho. Atrás aqui. Fuzzy, mataram ele, Fuzzy. Eu vi a fumaça saindo. Quando o cara morre e vira caixinha, sai aquela fumaça. Não tem como subir em cima, não. Não tem como subir em cima, não. O cara matou ele aqui, ó. Esse galpão aqui não tem como subir, velho. Esse galpão aqui não tem como subir, moço. É, sim, velho. Nesse aqui não tem, porra. Só no outro. Larga de ser burro. É. Vai aqui. É só o cara achar ele lá em cima, mano. Mano, mataram ele bem aqui, ó. Olha o loot dele aqui, ó. Eu vi, eu vi. Ali, ali, tô vendo, tô vendo. Aqui na frente, aqui na frente. Aqui no baixo, meu irmão. Tô vendo? Já foi, já foi. Tem mais, tem mais. Caiu direto, não foi não? Caiu direto, caiu direto, caiu direto. Ah, então foi esse aí. Cara, vem ter má comida que tem como subir naquele galpão ali. Ô, meu Deus, tá na Disney mesmo, viado. É, mas por que que o cara se enfiou ali atrás? Não, ali dentro, dentro tem como subir, não tem como subir. Ó, tem um capa 3-0 aqui novinho. Original, original. É meu. 210 lá, passando lá atrás, lá, ó. Original, daqui que kill, velho. Original ali, pega um. Original. Ah, aquilo ali é bot, pô. Aquilo ali é bot, pô. Deixa as kills pra vocês aí. Eu não tô muito afim de kill hoje, não. Ô, louco, Milde. Quanto tá afim que você não pega também, que você é pato? Milde é capa, pato. Milde é capa, pato. Você entra na cidade dessa cidade que laga tudo. Daqui que kill, original, pato. Tá ligado. Vai, cadê? Vamos, vamos pegar o carro. Vamos lá no pick drop. Mano, eu nem sei pra onde foi o airdrop, não tá? Focadão aqui no bagulho. Ó, ele aqui na nossa frente aqui, a fumaça aí, viado. Bora lá. Ó, tira aqui, hein? Chegaram. Inimigo, inimigo. Inimigo, inimigo. Matou um cara ali, ó. Matou um cara aqui já, ó. Já havia fumaça. Já havia fumaça já. Enemies, enemies. Picho, onde tem fumaça, tem fogo, né? Na minha frente aqui, mas tá sem cor. Eu vou esperar e subir aqui, mano. Tô vendo um já. Já tô vendo um. Tô vendo dois. Tô vendo um monte. É isso, pato. É um monte, pato. A Rambão tá cantando já. A Rambão já... Ai, ai. A Rambão já tá cantando. A Rambão já tá cantando. Levanta o amigo. Levanta o amigo aí. Levanta o amigo aí, pato. Nossa, cara. Fica no cover, né, pato? Fica no cover, pato. Levanta o amigo aí, meu parceiro. É negativo. Dá o cover, dá o cover. Levanta o amigo aí, meu parceiro. Caraca, SKS cantando naquele pique. Levanta o amigo aí, meu parceiro. Tá no plédio. Tá no plédio aqui, tá ligado? Tá no plédio. Finalizado, parça. Tem cara no plédio aqui, tá ligado, meu parceiro? Tá ligado. Era esse, parça. Era esse, parça. Ruxa, 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 ruxa. Ruxa bichoso, fi. Ruxa baludão. Ruxa baludão, baludão, pai. Baludão. Cê é baludão? Fazer a gaia naquele pique já, papito. Fuso. Cê é baludão, fuso. Eita, poxa. Quase me matei, velho. A Lambão tá cantando aqui, meu parceiro. A Lambão cantou, negoca... Ih, tem mais tiro, tem mais tiro aí, tem mais tiro aí, meu parceiro. Fica ligado na proceder aí, ó. Tá logo aí embaixo aí, tá ligado? Já ruxou? Já ruxou o prédio, velho? Não ruxei o prédio, não. Ruxei o prédio, não. Tô aqui no proceder aqui da rua, aqui, pô. Os caras tão se matando aqui na rua, aqui, meu parceiro. Tira o pinto da boca, testa. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui do outro lado, aqui, mano. Tira o pau da boca. Maldito. Ó o barriga de... Tira a barriga da cala aí, filha da puta. Ó o barrigão de alecrim. Alecrim não, Fiote. Tô doido. Barriga de tambor. Não é alecrim, não. É barriga. Barriga do nós tudo. Essa barriguinha... Essa barriguinha de bomba de combustível aí, meu parceiro. Oi. Caraca, aqui embaixo. Foi em mim, foi em mim, foi em mim. Mano, de onde, mano? De onde esse tiro aí, meu parceiro? Boa semana, mano. Boa semana. Eu tenho costa também. Dentro do bagulho. O cara tava dentro do bagulho, meu parceiro. Ó, tem costa também, mas tem na frente também, pô. Não, vamos pegar esses da frente. Fique logo, velho. Tem um de supressor. O cara tava dentro da caçambinha, pô. O que que é, pô? A esquerda também tem, foda-se. Ah, me atiraram. Ah, tô vendo, dentro da estrutura de concreto aí, ó. Aí, tirou o pau da boca, né? A estrutura de concreto aí, meu parceiro. Ah, eu tô... Tô falando com a barriga, meu parceiro. Tomou muito, tomou muito. Tamiadão, 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 tamiadão. Caí, parceiro, caí, parceiro. Meu parceiro. É um squad, meu parceiro, tá ligado? É um squad aqui, ó. Ele tá de Kikisilva, será, parceiro? Original? Caralho, viado, eu vou subir não. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Ai, eu passei aqui embaixo e peguei fogo também, mano. Ai, 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 ai. Eu tô pegando fogo também. Vou daqui. Ai. É meu cu. É meu cu. Cadê a água? Cadê a água agora? Cadê a água pra apagar o fogo aqui do butico, calalho? Matou, matou o cara Essa bomba incendiária Ela rai pra todo lado Sai lambendo tudo Ela é Deus Olha isso, olha aquilo Que bonito Olha isso, olha aquilo Olha, olha que bonito Olha só, olha lá Olha só, olha lá Olha só, olha aqui Saiu de luz Olha essa barriga Olha aquela barriga Olha esse iluminati Olha a testa iluminada Olha só, olha que bonito Olha os raios da testa Olha os raios da testa Olha os raios da testa Bora, bora, bora que eu tô de Rambo Filho, eu quero tretas Olha o airdrop aqui em cima Deve ter gente Tretas, eu quero tetas Airdrop tá onde, meu parceiro? Bom, boa noite pra vocês Vou dormir, gente Ih, pegaram, hein? Tem duas raios drop Pegaram, hein? A fumaça saiu, hein? Hoje eu não faço live Hoje eu tô de... Hoje vai carregar a bateria da barriga Hoje pode fazer live mesmo? Bateria da barriga, foda Essa barriga aí tem duas baterias de carreta, fi Você tá nem ligado, fi Pra poder movimentar isso tudo Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Cuidado, pássaro Aí, pássaro Aqui é Rambo, meu parceiro Me respeita, meu parceiro Você não comprou não, desgraça? Caralho, meus Tem uma moto passando Na casa de você aí, velho Você tá morando na rodovia, filho da puta Não, eu não É o água aí, ó Bom, o que você falou? Valeu, meu parceiro Descansa a barriga lá, meu irmão Pássaro, pássaro Ai, tomei, 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 tomei As costas aí Caralho, meu Caralho, caralho O cara tentou correr Arrambou um viro ele antes dele correr, tadinho Não deu tempo dele correr, não O cara correu que nem Correu o que sabe ali, meu parceiro Mas já era tarde, tá ligado? Agora é três dias pra recarregar A energia dessa barriga aí, velho Corre, corre, ô gás, parça Ó o gás, parça Você não tá vendo aí, não Truta Três dias dormindo pra recarregar essa barriguinha Baraca E fuse Ah, pra carregar aquela barriga ali demora, né, filho Aquilo ali tem que ser 1500 volts direto O gás com a bunda do Dax E o quê? Olha essa posição aqui, hein, parceiro Essa posição aqui tá boa mesmo, meu parceiro Me confirma aqui Como é que tá o negócio, tá ligado? Caralho, aí, parceiro Olha isso aí, porra Nasci tudo tudo, nasci tudo tudo Acho que tem nega, hein Nasci tudo lá Ai, velho Sei, parceiro Sei que eu tô baludão Baludão, parceiro Tudo fanho nessa porra, garoto Nasci tudo tudo ali Acho que tem nega, parceiro Tudo fanho Meu fanho, meu Meu fanho Mano, só tem dois caras, viado Ah não, três, né O H2 É três, pô Três contra três, meu parceiro É três Ah, então é GG, parceiro Cê tá ligado, truta Cê tá ligado, parceiro Mano, tá tudo no aberto Esse cara não parece, mano Tá na trutura de cloncleta aqui, ó Vem aqui Não é poss... Não é possível, parceiro É certinho Tá na trutura de cloncleta aqui, pô Pode vir Concleta Aí no concreto Aí no concreto Eu não encaro não, parceiro Cê tá ligado Eu tô com o meu Já que o da Kiki Silva É que é original, parceiro Eu vou chegar lá Vou meter na piloca logo Vou meter na piloca, filho Tô de lambão É Ô, Fuzzy Vai pro safe Alô 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 Vai pro safe Três segundos Tem um capacete 3 aqui Novinho aqui, ó Original Fudar que... Vem da estrutura Vem da estrutura aqui Ih Ali, ali Os caras correndo aberto lá, meu parceiro Tomou uma de AWM já, meu parceiro Um já caiu, parceiro Tá ligado que eu não erro, parceiro Um já foi Falta o outro, parceiro Tá lá, tá lá Na mesma posição Olha lá, olha lá, olha lá Ih, meu parceiro O que é isso, meu parceiro? Eu vou morrer pro gai, pôr Ele tem uma negativa lá, meu parceiro Tá circulando Tá circulando, tá circulando Tá circulando lá, pô Aqui, aqui, aqui Jogou o fino, parceiro Já levei foi os dois, parceiro Tá não, tá lá, tá lá O cara deu a cara ali O cara deu a cara Falta um só Queimei minha rapula, rapaz Ó, já foi um Mano, como que esse cara Não tomou um tiro na cabeça, mano? É de shot na cabeça, parceiro Tá ligado, pô Não, é de shot no pé Dá cala aí Dá cala aí Dá cala aí, seu alombado Dá cala aí, pô Vai tomar logo um tilão Tá tirando, parceiro Se liga, doido Dá cala aí, seu alombado Vai, 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 vai Tá bem aí, Dark Tá bem aí, Dark Mais tem ele Aê, pô Caralho H2O, jogou o que sabe, calaio Caralho, viado Aí, pátio Jogou muito Jogou muito